Questão 5. Em 1 de 1 de 2011, os Correios lançaram um selo comemorativo de data histórica, com tiragem de 900 mil unidades. Do dia 1 ao dia 10 de janeiro, foram vendidas 210.630 unidades desses selos, das quais 1958 foram vendidas apenas no dia 4, primeiro dia de comercialização do selo via internet. O prazo de comercialização desse selo pelos Correios vigorará até 31 de 12 de 2014. Beleza. Com base nas informações do texto acima e considerando-se que o ritmo de venda do selo tenha sido mantido ao longo do mês de janeiro de 2011, é correto afirmar que a quantidade de selos vendidos em milhares de unidades até o dia 30 do referido mês foi a que eu tenho as opções. Aqui a ideia é a seguinte, pessoal, que existe esse padrão aqui, mantido ao longo do mês, né? Que mês? Janeiro de 2011. Então existe um padrão, tá? Isso é constante. Então eu tenho aqui, ó, do dia 1 ao dia 10, ó, de 1 a 10, eu tenho 210.630. Então esse padrão, ele vai se manter. Então de 11 a 20, eu também tenho 210.630. E de 21 a 30, eu também devo ter 210.630. Ou seja, era só pegar esse valor aqui e multiplicar por 3. Então eu vou somar aqui, ó, 0. 3 mais 3 mais 3 dá 9. 6 mais 6 mais 6, 18 vai 1. 1 mais 0 vai dar 1. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. E 2 mais 2 mais 2 vai dar 6. Então nós temos aqui 631.890, tá bom? Que é um valor superior a 630, porém inferior a 640. Então o gabarito é a letra E. Olha aqui, ó, superior a 620 é, mas não é inferior a 630. É superior a 610, mas não é inferior a 620. Não é inferior a 610 e nem é superior a 640. Então as demais opções, todas elas estão incorretas, tá bom? Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra E. Beleza, pessoal? Show de bola! Tchau!